Bom dia, meus amores! Hoje é oito dias da dieta do leite, tá? Dois copos de leite, mais uma fruta, mais um bife, mais queijo à vontade. No lugar do bife, gente, eu vou logo tomar café agora de manhã, que em Manaus é meio-dia, né? Foi 20 horas de jejum e no lugar do bife eu vou comer este ovinho, tá bom? Ovinho com orégano, aí eu bato bem batidinho e passo na frigideira, certo? Não coloco nada na frigideira, gente, certo? Só com vapor mesmo. Pronto, meus amores, já tá aqui, de omelete pronta, tá? No lugar do bife, tá, gente? Vou comer esse omelete no lugar do bife. Aí vai ficar dois copos de leite, mais uma fruta e mais queijo à vontade, vai ficar, porque eu vou tomar só, vou comer só esse ovinho mesmo, esse omelete mesmo no lugar do bife agora de manhã. Meninas, vou mostrar pra vocês a minha segunda refeição hoje, né? Hoje são dois copos de leite, mais uma fruta, mais um bife, mais queijo à vontade. Eu já comi o bife, gente, que eu coloquei ovos no lugar do bife, que eu mostrei pra vocês, né? Eu não tomei os dois copos de leite e nem comi a fruta. Agora eu vou comer queijo, tá? E vou comer, vou comer queijo, né? E vou deixar pra mais tarde os dois copos de leite, mais a fruta, tá certo? Finalizando hoje, né? Aqui em Manaus já vai dar cinco horas da tarde, vou fechar minha janela já. Vai ser esse aqui que eu vou comer. Era pra ser dois copos de leite e uma banana, só que eu não tô com a mínima vontade de tomar dois copos de leite, então eu vou tomar essa quantidade e comer a banana, tá? Hoje é oito dias, amanhã eu coloco o resultado pra vocês, tá bom? Beijão, se inscreve no canal e compartilha aí com aquela sua amiga que tá fazendo a dieta do leite aí, tá bom? Beijão, meus amores. Tchau! 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 Tchau!